Olha gente, tem cidadão que não limpa a própria porta de casa, então esse aqui realmente faz por Fernão Velho, olha ó, viu? E ele faz pelo amor ao bairro, entendeu? Não é porque, não é querendo ser líder do bairro não, entendeu? Mas eu acho que ele varreu, deixou aqui o lixo, entendeu? Mas ninguém teve coragem de apanhar, ele ainda varreu e tá apanhando, o cara realmente, ó, limpando aí, ó, que essa rua aqui, Comendador Vasconcelos, sempre enche, ó. Aí ele varre tudo isso aqui e ainda apanha, é isso aí.